Boa noite, acompanhe os destaques do Jornal Regional de hoje. Gangue da dinamita explode caixas eletrônicos na Berneque. Caminhos do Paraná conclui obras na ponte do Rio Iguaçu em Araucália. CCZ fará última feira de adoção de cães do ano. Dupla tenta fugir com o carro roubado, mas acaba presa em Araucália. Acompanhe estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Avon e data popular mostra que 48% dos jovens brasileiros acham errado que uma mulher saia sozinha, sem o acompanhamento de um namorado ou do marido. O levantamento mostra ainda que 80% dos entrevistados acreditam que mulheres não devem ficar bêbadas em festas ou baladas. A pesquisa ouviu mais de 2 mil jovens com idades entre 16 e 24 anos nas cinco regiões do país sobre os temas relacionamento afetivo, relacionamentos virtuais, sexualidade, lei Maria da Penha e E o governador Beto Richa confirmou na tarde desta quarta-feira o nome do deputado Fernando Franciscini para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a partir do começo de 2014. Além dele, que irá substituir Leon Gruppenmacher, Richa ainda confirmou outros quatro nomes que irão compor sua equipe de governo a partir do próximo ano. Três nomes já fazem parte da atual equipe do governo. Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento permanece o economista e técnico agrícola Norberto Ortigara. O farmacêutico Michele Caputo Neto segue à frente da Secretaria da Saúde. E o jornalista Paulino Viapiana continua na Secretaria de Cultura. E neste domingo, 800 casais formalizarão a União Cível durante cerimônia coletiva na Arena da Baixada. Além de Curitiba, outros nove municípios da região metropolitana serão atendidos pela ação. Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais. A celebração do casamento coletivo com direito à bênção ecumênica encerra as atividades de 2014 do projeto Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Veja a seguir. Gangue da Dinamita explode caixas eletrônicos na Bernec.